Por que é que não falamos mais de amor? Por que é que nós brigamos tanto assim? Isso não pode acontecer É muito ruim Não podemos viver assim Não Por que é que a gente não se entende mais? Onde é que está aquela paz entre eu e você? Não pode ser assim Não Eu amo você E você A mim Não Não Lembra que foi Deus quem nos uniu Lembra que Ele está ao nosso lado Vem aqui agora Esqueça o passado Quero viver minha vida ao seu lado Lembra quando a gente estava namorando? Só queríamos estar juntos Juntos nos amando E fomos trabalhando Buscando os nossos sonhos 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 de vivermos um Um para o outro Consolidamos então o nosso amor Amor Fizemos a promessa Fizemos a promessa Amor 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 Ao seu lado Quero viver, quero, quero Eu quero viver, quero viver Minha vida ao seu lado Minha vida ao seu lado